Com o recente lançamento de Resident Evil 8, estamos fazendo um especial de histórias de personagens de Resident Evil aqui no canal. Já tem alguns vídeos no ar e a história do Resident Evil 8 vai rolar também, mas depois de um tempinho pra não dar spoiler pra quem ainda não jogou o game. Hoje veremos a história de Claire Redfield, a irmã do Chris, então já começa ajudando o canal, que tá crescendo devagarinho, dando teu like, se inscrevendo e se possível compartilhando o vídeo com algum amigo. E depois desse vídeo você confere os outros. Enfim, bora pra história. Claire Redfield é a irmã mais nova do fodão Chris Redfield. Os dois perderam os pais muito cedo, por isso aprenderam a sempre cuidar um do outro. E Claire sempre teve orgulho do Chris, desde antes dele ser um membro da Star. Apesar de ser uma civil comum, Claire sabe manejar armas de fogo, arrombar fechaduras e técnicas de autodefesa, tudo isso ensinado pelo seu irmão, que sempre se preocupou com a sua segurança. A história de Claire começa em Resident Evil 2, onde ela é a protagonista junto de Leon Kennedy, que por sinal, também já tem a história dele aqui no canal. Sem notícias de seu irmão Chris, Claire vai pra Racon City procurá-lo. Porém, quando chega lá, ela se depara com a cidade tomada por zumbis em um completo caos. Ela conhece o policial novato Leon Kennedy e os dois decidem ir juntos até a delegacia da cidade. Eles acabam se separando devido a um acidente e seguem seus rumos sozinhos. Chegando na delegacia, Claire encontra o tenente Marvin Branega, que não tinha nenhuma notícia recente do Chris. Infelizmente, o tenente estava ferido e logo se tornaria um zumbi. Continuando sua busca, Claire chega até o escritório de seu irmão e encontra uma carta dizendo que Chris estava investigando a empresa farmacêutica Umbrella, que havia produzido o vírus que transforma as pessoas em zumbis. Na carta, ele pede desculpas a Claire por partir sem avisar. A intenção de Chris era proteger a sua irmã, mas acabou acontecendo o contrário, pois ela foi pro meio da treta procurar ele. Buscando uma saída na delegacia, Claire se depara com um monstro gigante perseguindo uma garotinha. Ela consegue derrotar o monstro e vai atrás da garota, descobrindo que seu nome é Sherry Birkin, filho de dois cientistas que trabalhavam na Umbrella. Porém, o maníaco chefe de polícia Brian Irons sequestra a pequena Sherry e Claire vai atrás dele. O Brian era muito pirado. Ele havia sequestrado e matado a filha do prefeito e planejava empalhar ela para colocar na sua coleção de animais empalhados. Inclusive, o Chris enviou vários relatórios sobre a Umbrella para Brian, mas este só ignorava, pois estava recebendo subornos da empresa farmacêutica. Claire encontra Brian e descobre que o monstro que estava perseguindo Sherry era o seu pai, o cientista William Birkin, um dos criadores do G-vírus. O Brian morre, pois um dos embriões do vírus estava se desenvolvendo dentro do seu corpo. Ela encontra Sherry e as duas fogem para o esgoto, porém, Sherry acaba sendo infectada pelo vírus. Claire encontra a Nett Birkin, a mãe da garota, que explica tudo o que aconteceu. Dias atrás, uma equipe tática encontrou o William, que se infectou com o vírus, espalhando ele pelos esgotos da cidade, e por isso, agora ela estava tomada por zumbis. Claire vai para um laboratório subterrâneo da Umbrella para salvar a pequena Sherry e, ao conseguir a cura, é atacada por William, que estava cada vez mais morrendo. William mata sua esposa, a Nett, mas é derrotada por Claire, que também salva Sherry. Ao buscarem uma saída do laboratório, elas novamente são atacadas por William, mas reencontram o Leon e conseguem explodir o laboratório, matando o monstro de uma vez por todas. Sherry é levada sob custódia pelo governo e Claire continua sua busca por Chris. Ela invade a matriz da Umbrella na França, mas é capturada e levada para a ilha Rockford, propriedade da família Ashford, um dos fundadores da Umbrella. Enquanto busca um meio de fugir dali, Claire conhece Steve Burnside, outro prisioneiro, mas eles acabam se separando. Claire consegue enviar uma mensagem para Leon, que avisa o Chris onde sua irmã está. Claire se depara com Alfred Ashford, o comandante da ilha. Ela acusa Claire de ter soltado o vírus no local e começa a persegui-la, mandando o monstro Bandersnatch atrás dela, que a salva por Steve. Eles são atacados por um zumbi e Steve fica chocado ao ver que este era o seu pai. Ele revela para Claire que havia sido capturado porque ele e seu pai vendiam informações da Umbrella para empresas rivais e agora sua família estava pagando por isso. Novamente eles se separam e Claire encontra Albert Wesker, antigo capitão do Chris e traidor. Wesker revela que ele soltou o vírus na ilha. Tempo depois, Claire e Steve são atacados por Alfred, que estava vestido como a sua irmã gêmea, Alexia Ashford. Eles conseguem fugir da ilha em um avião, mas o piloto automático do avião os leva para a Antártida. Novamente eles são perseguidos por Alfred, que cai de um penhasco e isso desperta o seu pai, Alexander, que há anos havia sido transformado em um monstro devido a experimentos da sua filha Alexia. Eles derrotam Alexander e depois enfrentam a própria Alexia, que captura Claire. Eu sei, eu sei, família pirada esses Ashfords, né? Bom, é aí que o Chris chega e salva Claire, que vai atrás do Steve. Ela descobre que o Steve também estava com o vírus no corpo, mas mesmo assim, em um lapso de consciência, ele consegue salvar Claire quando esta é atacada por Alexia. Porém, Steve morre. No fim, Claire e Chris conseguem derrotar Alexia e encontram Wesker, mas a luta deles é impedida, pois o local iria se autodestruir. Após isso, Claire entra para a Terra Save, uma organização não governamental responsável por ajudar vítimas do bioterrorismo. Ela passa alguns anos representando a Terra Save em várias ocasiões, como no caso dos eventos da animação Resident Evil The Generation, onde o vírus se espalha no aeroporto e Claire, com a ajuda de Leon, precisam impedir um estrago maior. Os anos se passam e a Terra Save cresce cada vez mais, assim como Claire, que agora já é uma mulher muito mais madura. Ela se torna uma grande amira de Moira Burton, filha de Barry Burton. Inclusive, a Moira decide se juntar à Terra Save, mas na sua festa de boas-vindas à ONG, homens mascarados invadem a festa e sequestram várias pessoas, incluindo Claire e Moira. Claire acorda em uma prisão em uma ilha isolada, salva a Moira e juntos elas descobrem estar à mercê de joguinhos de alguém que se intitula de A Supervisora. Elas encontram outros membros da Terra Save, Gabe e Pedro, e descobrem que todos estão infectados por um vírus especial. Em certo momento, Pedro ativa o vírus e se transforma atacando os outros. Continuando a tentar fugir da ilha, elas encontram Neil, outro membro da Terra Save, e Natalia Corda, uma garotinha que também havia sido sequestrada para experimentos. Tempo depois, elas descobrem que Neil, na verdade, era um traidor. Ele quem havia vendido todos para A Supervisora, pois queria reativar uma organização bioterrorista. Infectado, ele se transforma em um monstro, mas é derrotado. Claire e Moira descobrem que A Supervisora, na verdade, era Alex Wesker, a irmã do Albert Wesker. O mais bizarro é que ela atira em sua própria cabeça, e ninguém entende o motivo. O local começa a se autodestruir, e durante a sua fuga, Moira se sacrifica para que Claire consiga escapar. Tempo depois, Claire acorda no hospital e dá a notícia para Barry que a sua filha não conseguiu fugir da ilha. Por seis meses, Barry se negava a acreditar que Moira estava morta, e recebendo uma transmissão dela, ele volta à ilha. Claire, culpada pela morte de Moira, vai atrás de Barry, e lá encontra ele, a própria Moira viva, e também a Natalia. Eles enfrentam uma versão transformada de Alex Wesker e a derrotam. Pois é, a Claire não fica muito para trás do seu irmão Chris não, hein? Qual dos dois vocês preferem? Comenta aí. E claro, deem aquela força para o canal deixando um like, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com alguém que vocês acham que vai gostar, né? Por hoje é isso, até mais.